Com vocês, Superbanda Brizado! Impressionante, pro controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa, eu quero o privilégio da tua sentada, da tua sentada. E ela joga, ô joga, ô joga na minha cara, e ela joga, ô joga, ô joga na minha cara, e ela joga, e aí, e aí, oi, 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 tá louco na de bala, tá louca de cato, e ela joga, ô joga, gostei, oi, joga na minha cara, ô joga, tá chegando. Chegando aí, dia 3 de julho, nosso DVD promocional, Brizado, mais uma de pão, produções, 21 no sistema, o sistema é bruto, e aí, tio Dene, chega, chega, tio Dene na voz. Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa, eu quero o privilégio da tua sentada, da tua sentada. Impressionante, o controle que ela tem da raba, maluca, vai ser gostosa assim lá em casa, eu quero o privilégio da tua sentada, da tua sentada. Impressionante, oi, oi, tá louco na de bala, tá louca de cato, e ela joga, joga, ô joga na minha cara, ô joga, ô joga, e aí, oi, tá louco na de bala, tá louca de cato, a biela. MR Multimarca, bora César, bora Renata, tamo junto. Joga na minha cara, chegando sucesso, ô, e ela tem 19, tá mape, então vê se pode, é sim, vou ver, observei, ano passado. E eu taquei, o pau de dia, e ela tem, bora, ele deve, é sim, vou ver, observei, ano passado. E eu taquei, chegou o momento, chegou, chegou. Posso tomar banho? Com certeza. Acabou a água, toma banho, acabou a água, toma banho, oi, leite quente, toma banho de leite, leite quente. Antônio Multimarca, acabou a água, perdeu essa bacaria, acabou a água, oi, leite quente. E o leite quente, toma banho, sacode na batera, sacode o sabor, oi, brisando e tirando o sistema, o sistema é bruto. Tá chegando, tá chegando, a CVD é promocional, eu aguarde, pego o portarinho pra vocês. Oi! E ela tem 19, tá mape, então vê se, observei, ano passado. E eu taquei, o balde dia, e ela tem 19, tá mape, então vê se pode, é sim, vou ver, observei, ano passado. E eu taquei, e aí, e aí, e aí, e aí, basta tomar banho? Já falei que sim, acabou a água, toma banho, oi, acabou a água, toma banho, oi, leite quente. Eu tô pra banho, oi, leite, fala pra as meninas, sistema, eu acabo a água, toma banho, oi, acabou a água, toma banho, oi, acabou a água, eu gostei. E aí, 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 e aí A minha cabeça, tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça, matéria de hoje Sexo na treta Matéria de hoje Sexo na treta E a matéria de hoje é Sexo na treta Olha meu Jujo, boxe ali pra nós Mais uma de polê produções Esqueça tudo que hoje é suada Quem não tinha dinheiro muito barucado Olha o parceiro Césinho, o Renata Canal do Pedro E começou a putainha Com o cantão, o titão Tu botou a tantas E quando apareceu Já lá teve o legal Me fez lembrar Nós se confundamos E na preliminar Vai gozar Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça, tu vai gozar Aconteça o que aconteça Essa mania de prender com as pernas A minha cabeça, matéria de hoje Sexo na treta E a matéria de hoje é Sexo na treta Matéria de hoje Sexo na treta Sexo na treta Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Começo, bebê Essa calvinha doidada porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor Na hora do amor Ela pede pra pagar Essa calvinha doidada porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor Aí filha Para, 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 para tudo Senta, vai Senta, vai Ó Dê isso Bota, 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 bota Bota aquele ladinho que ela gosta E bota Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Aí meu Jujo É carvinha doidada porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor Na hora do amor Ninguém doidada porra Só quer sentar no escuro Na hora do amor que ela pede Para, 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 para Atenção meninas Atenção danadas Senta pro vai Bota, 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 bota Bota aquele ladinho que ela gosta E bota Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz Vai Jujo 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 Com belas palavras Vai Jujo Vai Jujo Vai Jujo Vai Jujo Põe Produções Vai Jujo Essa garota Vai Jujo 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 Jujo Vai 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 Jujo Tu tá lindão, educar, botar Rocinha de frente e de paquição O sistema tá na linha, de copal na mão Tu tá lindão, a bonitão Olha o M10, para o Louco, para o Leandro MR Multimata Aê Gil Olha o repertório novo no brisado Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me alucina, me amando Me faz sentir calabrio com as estações Me faz sentir calabrio e se transcende a brisa do vento e suas vibrações Ei! Foram poucos minutos pra conhecer a química bateu a gente Eu moro na pavela, elas são nasce É aí que o papelado se apaixona Fundamental o que falta é Vou levar em casa enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te beijo já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Em nome de Palavra do Superdão Chegou a brisada Mais uma de pônei produções Em nome de Posto 15 Estou na hora, tem jeito Em nome de MR, Multimarca Cezinha, Renata, tamo junto Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente fica Eu moro na pavela, elas são nasce É aí que o papelado se apaixona Se fundamentar o que falta, hein Vou levar em quadro enquanto vou lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te beijo já não fico mal Eu sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te beijo Eu sempre sonhei Que um dia eu ia Mais uma de pônei produções Só não, não tem jeito Ô, tio Trenina Boys Repertor o novo VZD Cerecimento de Posto 15 Alô, Diego, tamo junto Ei Mais uma de pônei produções Cerecimento de MR, Multimarcas Ône, Multimarcas, tamo junto Eu fui de todas Mas hoje eu sou só dela Tirou a vida de putão Que eu sempre queria Eu tô tacando Sem pena nessa cadela Eu gosto tanto dela Ela viaja em mim Ei Então vai descendo Com a porrada perereca Abre bem as pernas Rebola pra mim Aquele oral que tu sentança É que não erra Eu gosto muito dela E deixa maluquia Rebola nem ti Rebola nem ti Rebola nem ti Passa como da primeira vez Toca! Ô, taca, rabo, arremia Vai, meu Diu-Diu! Tio Trenina Boys Ei Chegou a brinjado Eu fui de todas Mas hoje eu sou só dela Tirou a vida de putão Que eu sempre queria Eu tô tacando Sem pena nessa cadela Eu gosto tanto dela Ela viaja em mim Não vai descendo Com a porrada perereca Abre bem as pernas Rebola pra mim Aquele oral que tu sentança É que não erra Eu gosto tanto dela Ela viaja, ó Rebola nem ti Rebola nem ti Rebola nem ti Passa como da primeira vez Taca! Ô, taca, rabo, arremia Taca, tabaca É bola nem ti É bola nem ti É bola nem ti Passa como da primeira vez Taca, taca, maninha Ô, taca, rabo, arremia Eu gostei! Vou falar a história de uma menina Quando ela chega no baile Com a latinha E quer descer Quando ela chora Aqui até o chão Eu vou resumir A história dela Vem comigo O sistema é bruto E ela chega no baile Balançando a latinha Quer saber como ela faz Arrastar pra cima Agora ela tá solteira Não vai vir Onde sozinha Meta dela Com as amigas E pro baile Sem calcinha E os caras tão casados Sempre bota a briga Diz pra mim Que você não vai tomar Nessa rama E ela desce com a xerequinha Vai! E ela desce com a xerequinha Então vai maldita Ela desce com a xerequinha Ela desce com a xerequinha Ela desce... Ah, eu gostei! E ela desce a xerequinha Ela desce com a xere... E ela desce... E ela desce com a xerequinha Tá chegando, tá chegando o dia Dia 3 de julho DVD promocional Posto 15 tá com nós Poco no perdão Aguarde, aguarde Brisando Bandeuão E ela chega no baile Balançando a latinha Quer saber como ela faz Ah, está pra cima! Agora ela tá soteira Não vai vir nem sozinha A meta dela quase a Ou ir por baile sem calcinha E os caras tão casados Sempre bota brigando, não sei Mas diz pra mim que você não vai tomar Nessa rama E ela desce com a xerequinha Ela desce com a xerequinha Então vai novinha Ela desce com a xerequinha Ela desce a xerequinha Ela desce a xerequinha Então vai maldita E ela desce Desce, filha, desce! E ela desce Ela desce a xerequinha Ela desce a xerequinha É o Jojo novamente Mais uma de coi, produções Quem quer, quem quer o certo Já abriu o som, nonononono Xeropim E som é esse, mas Sapo na batera O dia tá lindo Que ensolarado Prima de piscina Cervejinha e churrasco Fome lhe tocava Fé inabalável Eu peço ao meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ré Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ré Pega a lanterna verde E pra nós ir brazar E chama essa zonada Que tão doida Pra sentar Pula lá As patricinha Vem na pista Praça rara Eu tenho vida de artista Todas elas querem É o Juzinho que tá De look diz no peito Sempre posturado Com você de dinheiro Não posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrastar pra cima Que eu vou te colocar Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ré Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Aê Tchou Tchou Bota o solinho pra nós Chegou a brisada Chegou a brisada Chegou não tem jeito Mais onde foram em produções Da vida em DVD promocionada brisada Esqueça tudo em nome de fogos do dedão Posto 15 Ei 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 Tchou pra cima Que eu vou te encontrar Essa vida é muito louca É E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testam a nossa fé Ei Ei Chegou a brisada Chegou a brisada Oh AK-47 é o forte do homem Tem fio brasileiro Armisaelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Paga 12 minutos Ali tu para e pensa Se tu brota no Mandela É só socadão O tio Danny é chato Bravo da favela As piranha trepa Mas a Glock não Na pista o bonde é foda Eles vão amarela E bota a cara no beco Pra perder o estresse As piranha Desce As piranha Desce Os amigos Rendendo A firma Enriquece As piranha Desce As piranha Desce Bota a cara no beco Pra perder o estresse As piranha Desce As piranha Desce A firma Enriquece Ai meu Jojo Posso lembrar nós Sapão Juntei Nem na voz Ei Chegou a brisado Oh 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 AK-47 é o porte do homem E fio brasileiro Uh, 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 uh Olha que eu fiz de tripa base Tu fica de canto A cada 12 minutos Olha e tu para e pensa Se tu brota no Mandela Que é só socadão O bonde da brisada É o chato da favela As piranha trepa Mas a Glock não Na pista o bonde é foda Nós não amarela E bota a cara no beco Pra perder o estresse As piranha Desce As piranha Desce Os amigos vendendo A firma Enriquece As piranha Desce As piranha Desce Porta a cara no beco Pra perder o estresse As piranha Desce Desce Filha Vai A firma Enriquece As piranha Desce Desce E quando grave Bate forte Agatar Atenção 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 Tá chegando o dia Deve ter proporcional Da brisada Mais uma de pã Produções Com sistema bruto Bora neneno Coletora Leia Estamos juntos E aí E faz uns dias que ela não sai Agora que terminou Ninguém segura Mais felicidade É ser livre Independência Liberdade Ela só quer paz E ela só Oh novinha Eu quero te ver contente Pode jogar E curtir com a gente Oh novinha Eu quero te ver contente Pode jogar E aí E quando grave Bate forte Agatar E quer jogar Nananá 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 E quando grave Bate forte Agatar Nananá 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 No avancamento Acima Oi Ojo do 15, roga do dedão, em competições, vai M.A. é multimarca, Antônio é multimarca, treino da barcaria, é nóis A meia estiração, tropa do buracão, aí Ô novinha, eu quero te ver contente, pode jogar Ô novinha, eu quero te ver contente, pode jogar E curtir com a gente, e quando o grave bate forte, a gata Ô na 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 Ô na 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 E quando o grave bate forte, a gata Ô na 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 E na na Com o H pra cima, vai Aê, não esquecendo que é nesse sabadão Gravação do DVD, promoção, não dá brinjado, tá ligado? Em parceria com o Poço do 15, e fogos do dedão Mais uma de Pune Produções, ó Ela é danada, ela empina o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum um jitante, que bumbum é esse? Atenção meninas! Atenção danadas! Desceu! E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata E pina esse cachorro vira lata Bum 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 Tem um Jojo das Tecas Pode usar nenhum pra nós Ei, tio Tênina voz Chegou abrisado Desce mesmo de MR Multimarcas Antônio Multimarcas, tamo junto Ela é danada Ela é empina o bumbum Que bumbum é esse? Música Que bumbum é esse? Bumbum gigante Que bumbum é esse? Empina esse cachorro Viralaca Empina, atenção meninas Põe, bum 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 Põe, bum 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 Põe, foods raão жизнь Música E vira esse cachorro vira lata Atenção meninas, atenção Quebra o pupai Vai meu Jojo Minimal no speech Chegou a brinçado Verecimento de freio nesta bacaria Moda, chique com fecções Virtual maloca, tamo junto Brisa Esquema Pega e Serra da Brisado Volume 2 Esse Disponível no canal do Pônei Produções Tamo junto Hoje é o Vânio Mateus, é nóis Vamos junto, meu parceiro Westley Doze estilo jeans Fechadão, futebol oficial Marque me verte Pônei Produções Não sou mais um, é só pedrada Chegou a brisada Alô galera de Fortaleza, tamo junto, hein Vem comigo assim, ó Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de trazer Minha patroa, Éfni Tamo junto, Éfni A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei No teu cancote É mais um, é da brisada Esquima Pé de Serra, volume 2 da brisada Disponível no YouTube do canal do meu parceiro Entra No canal do Pônei Produções Estourou, não tem jeito Vai ver mais um, eu digo assim, ó Ele já viu esse roxinho Do seu pescoço E toda noite você some feito sol Chegou a brisada Ele já viu que você faz Amor sem gosto E outro peixe tá amortendo o seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Amor parceiro Pé de Serra, produções Tamo junto, hein Em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cheiro, meu gosto Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite Aqui tem o meu beijo Esse Eu amo o meu beijo Esqueça tudo que hoje é zoada Pra quem era só esqueminha O lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama Opa! Esconde das suas amigas Só quer me encontrar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Ei! Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a porra toda Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz Em nome de luxo nos pés Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a língua Fábio Zulandé Fábio Zulandé E folk a内er Fábio Zulandé Se inscreva no canal 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 Estava aqui E deixa eu Se inscreva no canal E aí